Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta Nômade, conta digital Nômade Internacional, conta global, onde os brasileiros podem abrir a sua conta aqui do Brasil diretamente pelo app, ter uma conta internacional, inclusive enviar remessas para a conta Nômade e poder usar o cartão físico e virtual em vários países com o seu cartão físico e também pela carteira digital cadastrando o seu cartão virtual Nômade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandro, por que você colocou o cartão América Express em cima da mesa, do lado da conta Nômade? Porque eu quero mostrar para vocês o quanto eu uso a conta Nômade. Eu uso a conta Nômade inclusive para pagar o meu cartão americano, América Express, Bonvoi, América Express, agora o Platinum Car e o Blue Cash. Ou seja, eu tenho três cartões americanos e os três são cadastrados pela conta Nômade. Tudo certinho. Bate, é feito o pagamento. É feito o pagamento exatamente conforme eu faço o uso da conta digital Nômade e usando o meu cartão americano, eu também pago pela conta Nômade tranquilamente, ou seja, uma conta que serve muito para nós brasileiros. E você que quer fazer investimentos na conta Nômade, também é possível. Lembrando que eu vou deixar aqui o link para vocês para abrir a conta da Nômade aqui e lembrando que se você abrir uma conta na Nômade e fazer a sua primeira remessa, vai ganhar 10 dólares aí, tá ok? Lembrando que tem que colocar o fulcão alta renda para ter aí o benefício na hora que você também fizer a sua primeira remessa e ganhar 10 dólares da Nômade quando você abrir a sua conta, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no que a Nômade lançou e já já eu mostro o meu aplicativo da Nômade para vocês verem aí como que eu uso eles, tá ok? A Nômade é a primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de conta corrente, investimentos em um banco norte-americano 100% digital. Anuncia o lançamento da sua plataforma de compra e venda de ações e ETFs. Com esta novidade, o usuário poderá negociar papéis das principais empresas e fundos negociados nas bolsas americanas a partir de 1 dólar, com execução instantânea das ordens de compra e venda. Desta forma, ele tem mais flexibilidade para escolher os ativos que mais se encaixam no seu perfil. Chegou a sua nova plataforma de investimentos? Agora você pode comprar e vender ações ETF na bolsa americana. Conheça a nova plataforma de investimentos da Nômade para você comprar e vender ativos em segundos, hein? Acesse os melhores ativos do mercado global e invista diretamente na sua conta em dólar. Invista sem burocracia, com zero corretagem e a partir de 1 dólar em ações fracionadas. Compra e venda de ativos com poucos cliques diretamente no app. A conta de investimento Nômade é segurada em até 500 mil dólares pelo CIP, SIPC. É como se fosse o nosso FGC lá, ok? Você a um clique de investir em empresas e fundos globais. Nossa plataforma simplifica o processo de compra e venda de ações e ETFs nos Estados Unidos. Para você investir é muito fácil. Veja, abra o seu aplicativo, digite o nome ou código do ativo que deseja comprar, escolha o valor em dólares que deseja negociar. Pronto, em poucos cliques você investe diretamente na bolsa americana. Lembro quais são as vantagens de ter uma conta Nômade. Veja, os benefícios para investidores com o novo produto da Fintech são combinados a diversas outras vantagens de ter uma conta internacional, como os impostos reduzidos. Um deles é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que para investimentos é de 0,38%, bem inferior a 1,1% de alíquota aplicável às remessas para a conta corrente no exterior, sendo aplicado apenas para remessas de valores do Brasil para os Estados Unidos e sem cobrança adicional para uso da conta. Ter uma vida financeira em dólar, moeda que impacta diretamente toda a economia mundial, também é um fator relevante na jornada financeira de cada investidor. Junto disso, o cliente possui facilidade para realizar as remessas do Brasil para os Estados Unidos e utilizar o cartão de débito internacional, físico ou virtual em vários lugares do mundo, incluindo a possibilidade de uso de carteiras digitais. Agora eu quero mostrar para vocês a minha plataforma da NOMBED, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Aqui você está vendo aí as opções do cartão virtual e físico, e eu posso cadastrar, por exemplo, no meu Samsung, caso eu queira. Os limites que você tem de transferências diárias aí, e o extrato de movimentação, no caso vocês estão vendo aí, transferência para a Max ePayment, 825 dólares, câmbio para os Estados Unidos que eu fiz, então tá aí para vocês verem os extratos que eu tenho com a America Express, tá? Aí vocês estão vendo lá 146 dólares, 94,46 dólares, 235 dólares, 64,81 dólares, usando o pagamento com a Nomad, tá ok? Caso queira fazer investimentos, clica na carteira de investimento, preencha aí os dados direitinho. Se quiser fazer envio de remessa para fora do Brasil, você vai clicar em adicionar dinheiro, e aí na sua conta corrente, nessa operação, o câmbio IOF é de 1,1, na sua conta de investimento é 0,28, vamos supor que eu quero fazer na conta corrente, eu quero em dólar, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1.000 dólares, dá ok, ele vai pesquisar aqui, na data de hoje, dia 30, por volta das 17 e 35, o câmbio comercial tá 4,75, taxa de serviço 1,60, devido ao uso que eu tenho com a Nomad, então minha taxa reduziu de 2 para 1,60, que é um programa de queda aí da taxa de serviço, IOF é 1,10, e o valor efetivo total é de 4,88, esse é o valor de cotação do dólar, tá barato, né? Na data de hoje, tá bem barato aqui, mandar dinheiro para a conta da Nomad, tá ok? Então no caso vocês queiram abrir uma conta da Nomad, tem uma conta internacional, uma conta global, americana aí, fazer investimentos, fazer transferências, enviar de uma remessa do Brasil para a conta da Nomad, e enviar dos Estados Unidos para a sua conta, também é possível com a conta global Nomad, você que usa a conta para fora do Brasil, você que está precisando de uma conta corrente, a Nomad é uma opção, e o cartão chega na sua casa também, quando você contrata aí o serviço da Nomad, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Tiago Souza, um grande abraço! Gustavo Ribeiro, um grande abraço! Jussara Silva, um grande abraço! Dan Picks, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Jussara Silva, um grande abraço! Jussara Silva, um grande abraço! Jussara Silva, um grande abraço!